E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E você já percebeu o quanto que entregar rápido faz a diferença dentro da tua venda online? Você já parou pra pensar nisso? Então como essa semana a gente tá falando de logística, eu resolvi falar um pouquinho da importância sobre ser rápido na entrega. Fica comigo aí nos próximos minutos. Mesmo antes de pandemia, quarentena, isolamento, eu falo confinamento, confinamento é de gado. Apesar que a gente tá praticamente num confinamento aí, mas nesse isolamento as pessoas já queriam entregas rápidas. Então tem pesquisas que mostram que pessoas ao ter uma entrega de um dia pra dois dias, apenas um dia de diferença e ainda um prazo extremamente curto, as pessoas estavam optando por desistir da compra. 31% das pessoas optavam por ter uma entrega mais rápida em um dia do que em dois dias. Dentro desse cenário, né, a gente vai indo pra quê? Grande parte dos consumidores, não só pela necessidade, mas sim pela satisfação, tem optado por uma entrega mais rápida. Você já chegou a olhar o impacto disso dentro do seu negócio? E aqui eu não tô nem falando do impacto no recebimento, né? Porque também, quando a gente, dentro do e-commerce, entrega mais rápido, é um recebimento garantido mais rapidamente. Então você tem menos risco, menos encomendas na rua e mais satisfação do seu cliente. Outro ponto importante, a postagem rápida também faz a diferença. Mesmo que a gente tenha um frete longo até o cliente, muitas vezes, se o cliente tá longe da gente, o frete ter, na verdade, a sua agilidade em postar, impacta muito. Porque a gente lida com dois sentimentos muito fortes dentro da compra online e com o comprador. Que é a ansiedade expectativa. A ansiedade faz com que ele queira cada vez mais saber o que tá acontecendo com a compra que ele acabou de fazer. E outro ponto é a expectativa pelo recebimento. Em tempos como hoje, a gente tem uma necessidade também, que são categorias que eles chamam de primeira necessidade, né? Categorias que são básicas ali, que você sempre vai precisar. Que a gente tem supermercado, pet shop e farmácia, por exemplo, muito forte dentro dessas três categorias. Aonde você tem que ofertar um serviço muito rápido. Porque aquela pessoa tá optando em comprar, às vezes, pela segurança, não só pelo preço. Mas ela também não quer esperar muito, porque são itens de necessidade rápida ali, que ela precisa muito. E são da necessidade comum do dia a dia dela. Não sei se você já parou pra pensar nisso, né? E hoje a gente tem canais ofertando, né? Fazendo com que a gente possa ofertar esse serviço. Não sei também se você acompanhou, mas nós falamos sobre a entrega rápida, entrega na vizinhança. É um movimento muito claro que o B2W Marketplace está fazendo em ofertar, não só pro comprador, uma entrega rápida. Mas possibilitar que esse vendedor faça uma entrega rápida, né? Eles chamam até de entrega rápida mesmo. Que é uma entrega onde você vai entregar a própria encomenda, certo? Ou vai ter o serviço de motoboy deles. Lembrando que todo serviço sempre evolui, né? E começa como um teste. Mas é um primeiro ensaio de entregar no mesmo dia o seu comprador dentro do B2W Marketplace. Não sei se você reparou nisso, mas isso é a possibilidade de você ter uma audiência que está no seu entorno e que quer uma entrega rápida, que quer receber rápido, recebendo essa entrega de forma muito rápida. Trazendo essa audiência pra sua loja. Trazendo pro seu negócio, seja ele porta aberta ou não, mas clientes locais. Onde você consegue ter uma fidelização muito grande. Principalmente itens de primeira necessidade. Não sei se você tinha parado pra pensar nisso também. Eu vou deixar aqui embaixo pra você duas coisas, tá? A playlist, aonde você consegue acompanhar tudo que a gente falou sobre entrega na vizinhança. Tem um material completo explicando todos os detalhes sobre entrega rápida e, já te adianto, que é o futuro. Entrega rápido e é o futuro. Aderir a esses serviços. Por quê? Se o canal tá soltando um serviço como esse, é porque a demanda existe e ela vai ser jogada pra esse lado. Fique esperto. E, se você não vende online ou não vende Marketplace, o B2W Marketplace também aceita você. Tá aqui embaixo o link pra você fazer o cadastro. Lembrando que o que você precisa é ser MEI ou ter empresa aberta, né? Então, de MEI pra cima ali, como eu costumo dizer, você já pode vender dentro do B2W Marketplace, tá certo? Então, entregar rápido faz a diferença dentro do seu negócio. Se o seu cliente gosta, você também acaba sendo, vamos falar assim, tendo vantagens em entregar rápido, tá certo? Vamos pra cima. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.